Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Tenho círculo oval e hexágono Triângulo, quadrado e estrela Tenho retângulo e o trapézio Bem-vindos, vamos lá! Elas são as formas Seus amigos foram Estudar as formas Formação legais Elas são as formas Seus amigos foram E tem espaço pra você Na Escola das Formas Escola das Formas Quem quer brincar hoje? Sim! Trapézio Círculo Triângulo Retângulo Vem você! Seus amigos Tchau, tchau. Triângulo, triângulo Triângulo, triângulo Triângulo, triângulo TRIANGULO TRIANGULO Sorvete 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 Do seu bebê Todo o conteúdo para seus pequenos Em um só aplicativo First, procure já nas App Stores por BF100 Quem quer brincar hoje? Trapézio Oval Estrela Retângulo Estrela 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 Estrela! Estrela! O u u! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, wow! Por boleta. Por boleta. Quem quer brincar hoje? Trapézio. Triângulo. Quadrado. Estrela. Estrela. Tchau, tchau. 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 Quadrado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Círculo, círculo. Tchau, 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 t Bicicleta! Bicicleta!